Bom dia, bom dia, Emmanuel, bom dia, Ana Cláudia, bom dia, Nicole, bom dia, Maria Clara, bom dia, Keyla, bom dia, Diana, bom dia, Yuri, bom dia, Nicole, bom dia, Júlia, bom dia, Emmanuel, é o 2, bom dia, Keyla, bom dia. Obrigado, Emmanuel, e obrigado, Yuri, também. Entendi. Obrigado, viu? Muito obrigado, legal, legal. Vou sugerir a vocês, antes do presente, dar um bom dia, tá? Às vezes é bem interessante, às vezes é interessante desejar um bom dia para outra pessoa, ou às vezes, só às vezes, tá? É assim, a tradição, vou explicar para vocês, é uma tradição, assim, que os povos possuem, de desejar boas coisas para outros, entendeu? Mas é um costume recente da humanidade, entendeu? Talvez a gente ainda esteja se acostumando. Isso aí. Bom dia a todos vocês. Isso aí. Vamos lá, um a um. Bom dia, Emmanuel, Ana Cláudia, Nicole, Iori, bom dia, Diana, bom dia, Keyla, bom dia, Maria Clara, Júlia Pessotti, elô, bom dia, Ana Júlia, bom dia, Murilo, bom dia, Cíntia, Murilo, Fiorotti, saudade de você, meu porcão. Como é que você está, cabecinha? Fala comigo, Murilo. Você está bem mesmo, cabeça? Murilo, duvido que você não tenha o microfone funcionando aí. Duvido. Abre esse microfone, deixa eu ver sua voz, vai. Vai, cabeça. Oi. Ah, moleque. Muito bom, muito bom. Elô, deixa eu ver sua voz, Elô. Fala comigo, Elô. Ei. Bom dia, Elô. Tudo bom? Bom dia. Tudo ótimo. Carado, show. Nicole, fala comigo, Nicole. Bom dia, Nicole. Oi, bom dia. Você está com vergonha. Show de boa nada. Julinha Pessotti, fala comigo, Julinha. Bom dia, meu anjo. Bom dia. Ah, garota, isso aí. Bom dia, Julinha. Bom dia, bom dia, Camila. Sarinha, fala comigo, Sarinha. Bom dia. Ah, garota, isso aí, pô. Eu vi a voz de vocês. Queila, fala comigo, Queila. Bom dia, Julinha. Queila. Queila. Oi. Ah, garota, muito bom, muito bom. Matheus, Victor, fala comigo, Cabecinha. Bom dia. Fala comigo, Matheus. Fala comigo, Matheus. Matheus. É tímido. Ah, tímido. Dá um bom dia, tímido. Tudo bem, Matheus. Um bom dia só, Matheus. Só para a gente ouvir a voz, Matheus. Fala comigo, Cabeça. Olivia, fala comigo, Cabecinha. Bom dia. Bom dia. Ah, garoto. Amandinha, fala comigo, Amandinha. Oi, bom dia. Opa, bom dia. Matheus, só falta você, Cabeça. Fala comigo. Mariclê, fala comigo, Mariclê. Bom dia, Chate. Bom dia, isso aí. Nicole, fala comigo, Nicole. Bom dia. Bom dia, baby. Isso aí, galera. Bom, depois a gente fala com mais alguns. Vamos lá, galera. Agora, livro número 3, capítulo número 10. Livro 3, capítulo 10. Deixa eu abrir aqui o livro de vocês. Segunda série. Ontem a gente começou vendo circunferência e círculo. Vimos que é só uma passagem mesmo, porque nós vamos, na semana que vem, começar a ver cilindros, depois cones e depois esferas. Ok? Então, só para a gente relembrar mesmo, alguns elementos associados aos círculos e circunferências. Vimos ontem que... Deixa eu procurar o livro aqui. Vimos ontem que circunferência é só o contorno e, por essa razão, ele só tem comprimento, 2πr. Já o círculo é a região interna, então quer dizer que ela possui uma área. E a área é π vezes r². E que, junto desses círculos ou circunferências, a gente pode colocar aquelas nossas três figuras que são fundamentais na geometria espacial, que é quadrado, triângulo, equilátero e hexágono. Eles podem vir dentro da circunferência ou fora da circunferência. Beleza? Nós vamos ver exatamente algumas questões hoje que envolvem essa mistura de circunferência com alguma outra figurinha. E nós vamos começar, meus queridos, com a sua questão de número... Página 25. Questão de número 3 dos propósitos. Deixa, então, eu compartilhar o quadro com vocês. Ok? Agora sim. Quadro compartilhado. E a gente começa pela questão 3 das atividades propostas. 3 dos propósitos. Deixa eu dar um Ctrl C. E agora um Ctrl V. Beleza. Aqui está. Primeira questãozinha de hoje, questão 3 dos propósitos. Beleza. E, meus queridos, para cada questão feita, como eu tenho feito em todas as minhas turmas nos últimos dias, vocês serão os meus DJs. E o que isso quer dizer? Deixa eu falar com... Nossos exercícios terão sempre um fundo musical. Isso quer dizer que eu vou escolher, para começar, Diana Menelli. Fala comigo, Dianinha. Oh, meu Deus. Dianinha, você será a primeira DJ nossa. Para cada exercício feito, teremos um fundo musical e você é a DJ da vez. Dianinha, se você tivesse que escolher uma música para ouvir nesse exato momento, uma música que te marcou, que você gosta pra caramba, pode ser recente, pode ser mais antiga, não importa, qualquer estilo musical, o que você me sugere, escreva no chat para eu buscar aqui para a gente, por favor. Tá, espera. E os demais já vão pensando, quando chegar a sua vez, qual é a música que você vai me pedir, hein? Vamos ver. Tive boas surpresas, outras... O gosto musical, tanto quanto duvidoso. Mostra até uma que me pediram hoje no pré. Eu acho que foi pra sacanear, mas paciência, pedido é pedido. E não tem música boa e música ruim. Tem música que você gosta e música que você não gosta. É isso. Já tá lá? Tá. Deixa eu ver. Opa! Bom, de nome, não conheço. E isso é bom. Estou conhecendo várias outras músicas e estilos. Não é muito recente, mas também não é antiga. Não tem problema, pô. Na quarta-feira, na autoescola que eu dou aula aqui em Vitória, me pediram Britney Spears. Eu não sei nem se Britney Spears ainda é viva, é? Maravilhosa. Claro que é. Tem várias músicas bacanas mesmo, mas não se fala mais dela, né? Aham. Pois é, não sabia nem dizer se ela era ainda viva ou não. Bom, vamos lá então. Eu não conheço essa aqui, hein? Nunca ouvi. É. Essa aqui mesmo? É. Está ouvindo? Estou. Ótimo, beleza. Aqui traz o fundo musical. Opa! Já gostei. É de um filme? Mais ou menos. Ela é a trilha sonora de nenhum filme, não? Ah, sim. Eu só vi cenas de um filme, mas eu não tenho certeza se ela é. Eu não sei se fizeram vontade ou se ela é mesmo. Entendi. Gostei da melodia. Então, vamos lá. Enquanto isso, eu desenho a questão. Dianinha, algum motivo para essa música? Eu só olhei a playlist ali. Vi ela, aí eu lembrei. Você conheceu em... Como? Através de alguém? Você mesmo? Não, hein? Foi só... Ela apareceu na minha playlist, nas sugestões lá, e aí eu cliquei para ouvir e gostei. Meu quadro aqui fechou. Eu tenho que abrir novamente. Eu gostei da música também. Ela tem uma vibe legal. É, gostei. Bom, vocês não estão enxergando o quadro ainda não, né? Não. Ok. Agora acho que sim. Aí, apareceu. Bom, eu acho que é o contrário. Deixa eu ler aqui novamente. A circunferência que está dentro do quadrado. Então... Voltando aí. Ok. Perfeito. Muito bem. Olha o som da DJ Diana. Nós temos uma circunferência inscrita dentro de um quadrado. E o lado do nosso quadrado mede 4 centímetros. 4 centímetros é a medida do lado do nosso quadrado. Beleza? Ontem nós vimos quadrado dentro da circunferência. Agora ele está fora da circunferência. E eu lhe pergunto. E eu lhe pergunto. Se este lado mede 4, como é que eu posso comparar o lado do quadrado com o raio da circunferência? Alguém pode me dar essa dica? Vou até desenhar o raio aqui em azul. Vou até desenhar o raio aqui em azul. O raio pode ser para baixo, pode ser para cima, pode ser para um lado e para o outro. Aqui está o nosso raio. Vale 2. O raio vai valer 2, exatamente. Neste caso, com o quadrado fora da circunferência, o raio é a metade do lado do nosso quadrado. Beleza. Aqui não precisa nem de cálculo. Bela sugestão, Diana. Gostei. Beleza. Aí, com essa interpretação, pergunta-se qual é o comprimento dessa circunferência. Bom, comprimento de circunferência é 2 vezes π vezes r. Como nós acabamos de descobrir quem é o raio, e aqui pede-se para substituir o π, se não pedisse a resposta ficava em função de π mesmo. 2 vezes 3,14 vezes 2, novamente, que é o nosso raio. Fica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3,14, 4 vezes 4,16, 4 vezes 1,4 com 1,5, 12,56. Se o raio está em centímetros, o comprimento também deverá estar. Então está aí nossa primeira questãozinha de hoje, envolvendo o círculo e quadrado, que é uma das nossas principais figuras. Ok? Primeira questãozinha de hoje. A próxima... A próxima é a seguinte... É a número 4, logo na sequência. Número 4 dos propósitos. Deixa eu dar um Ctrl-C. Ctrl-C e agora uma página seguinte, Ctrl-V. Beleza. Deixa eu escolher meu próximo DJ, a próxima trilha sonora. Deixa eu ver quem será o responsável. É... 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 Olivier, você é o escolhido da vez. Fala comigo, meu querido. Olivier, fala comigo, cara. Fala comigo, Olivier. Olivier. Olivier, não me abandona não, cara. É para ir para ele no chat, né? Isso, meu garoto. Manda lá, manda lá. Didi e Olivier. Filha sonora da nossa questão P4 do capítulo 10. P4, capítulo 10. Sugestão do nosso querido Olivier. Cadê, meu Deus? Eu não consigo acessar o chat aqui. Por qual razão? Por que eu não consigo acessar esse chat? Por que motivo, meu pai? Cadê? Você já escreveu? Escreveu. Não, então não aparece para mim. Ah, apareceu agora. Apareceu agora. Vamos ver. Vamos ver, Olivier, do que se trata. Também de nome, não conheço. Opa, já apareceu de cara aqui logo. Maravilhosa também essa. É mesmo? Uhum. Então vamos lá. E a Ana vai começar a cantar no fundo com a música. Isso aí, isso aí. Tem que trazer sensações. Música é isso. Trazer emoções, lembranças, sensações. Muito bem. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Sim. O que é isso aí? Já está sumindo. Ele vai e volta, vai ficando mais claro e mais escuro. Não sei de onde começou a surgir isso, não. Então, depois que o computador veio da assistência. Então vamos lá. É um triângulo e uma circunferência. Eu acho que eu já tinha escutado essa música. Minha filha acho que já escutou essa música. Deixa eu ver quem está dentro de quem. A razão é do comprimento de uma circunferência. Ah, tem as duas coisas. São duas circunferências. Então vamos lá. A gente tem um triângulo equilátero. E tem uma circunferência fora. E outra dentro. Está muito grande. Está grande. Ok. Circunferência circunscrita ao triângulo. Está aí. Agora vamos colocar uma circunferência inscrita nesse triângulo. Circunferência inscrita. Circunferência inscrita. Vou colocar um cariquinho. Beleza. Eis a figura, meus queridos. Está aí. Neighborhood. Neighborhood. O problema quer. A razão é uma divisão entre o comprimento das circunferências inscrita e o comprimento das circunferências circunscrita. A razão entre os comprimentos. Comprimento de circunferência é 2πr. Só que a circunferência que está dentro tem um raio um pouquinho menor. Vou chamar de rzinho. E o comprimento da circunferência que está fora também é 2πr. Só que o raio é maior. 2πr. Isso quer dizer que, meus queridos, a gente vai conseguir simplificar e, na verdade, verdade mesmo, o que ele está pedindo para a gente vai ser, na verdade, a razão entre os dois raios. Rzinho e Rzão. Bom, alguém está falando comigo, ou não? Cara, eu não estou conseguindo acessar esse chat. Por que motivo? Não sei se é esse negócio laranja que está me sacaneando aqui. Qual é a razão? Eu não sei. Mas, eu não estou conseguindo ver o chat. Ah, apareceu aqui agora. Ah, que orótipo. Presente. Vai tocar alguma coisa bugada aqui. Beleza, então vamos lá. Nós falamos ontem que, quando se trata de triângulos equiláteros, o cálculo da sua altura é algo obrigatório. Ok? Altura. E aqui só faltou dizer que, ó, esse 6 raiz de 3 é o lado do nosso triângulo equilátero, tá? É o lado dele. E a altura de triângulo equilátero é calculado através do lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Como ali ele deu o lado valendo 6 raiz de 3, então lado multiplicado pela raiz de 3, dividido por 2. Então, se nós simplificarmos, não, multiplicarmos isso aqui, ó, raiz de 3 com raiz de 3 fica 3. Então, 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 centímetros é a altura. E aí eu comentei com vocês que a altura do triângulo equilátero passa pelo centro, mas o centro não é o meio. Então, o que a gente deve fazer? Pega a sua altura sempre e divida em 3 pedacinhos iguais. Se eu pegar a minha altura e dividir isso aqui em 3 pedacinhos iguais, cada pedacinho terá 3 centímetros. 3, 3 e 3. Beleza? E o pedacinho maior... Aqui está o centro, ó. O centro do triângulo, que é o baricentro. O pedacinho maior dessa altura, ele é formado por duas dessas partes. Vai valer 6. E o pedacinho menor da altura é formado só por uma dessas partes. Por isso que a gente diz que esse centro do triângulo é o baricentro. E o baricentro tem a propriedade de dividir a sua altura na proporção de 2 para 1. O que isso quer dizer? O pedaço maior é formado por duas partes, enquanto o pedaço menor é formado por uma só. Ou, matematicamente, o pedaço maior é o dobro do pedacinho menor. Então, eu lhe se pergunto. Qual é a medida do raio... Olhando para a figura, qual é a medida do raio Rzinho da circunferência inscrita? 3. 3. É esse carinha aqui, ó. Exatamente. Alguém já respondeu ali. Esse é o Rzinho, ó. É o raio da circunferência pequena. E o raio da circunferência grande? 6. 6, ó. Vai desse centro até a extremidade da circunferência grande. Esse cara aqui é o Rzão. Beleza. Então, 3 sobre 6. Simplificando isso daí, vai dar 1 sobre 2. Alternativa B de bola. Então, nos triângulos equiláteros, primeiro, comece sempre achando a altura. Lado raio de 3 sobre 2. Essa altura vai dividir a sua circunferência em dois pedacinhos, ok? O pedaço maior é o Rzão. O pedaço menor é o Rzinho. O pedaço maior sempre é o dobro do pedaço menor. Sempre. Beleza? É propriedade dos baricentros. Muito bem. Muito bem. Já viram PG esse ano? Já. Beleza. Então, logo, logo, veremos a questãozinha de número 10 que envolve PG também. Talvez faremos isso. Bom, mas agora vamos à questão de número 2. Agora vamos incluir o hexágono na jogada. Dois dos propostos. Dois dos propostos. Ctrl V. Dois dos propostos. Já tem na minha cabeça quem será a próxima pessoa a pedir música. Deixa eu ver se ela está aqui na sala. Deixe-me ver. Até o momento que eu tinha dado os bons dias, eu não tinha encontrado ela aqui. Mas deixa eu ver se ela já chegou. Primeira página, não. Segunda página também, não. Terceira também, não. Não. Não está aqui. Pensei em alguém, mas que não está aqui. Não está aqui. Poxa. Mas tudo bem. Não há de ser nada, não. Vamos escolher outra pessoa. Amanda. Fala comigo, Amanda. Eu estou aqui. Amanda, você é responsável pela próxima música. Coloca no chat para a gente, por favor. Vai, solta logo a direção, Amanda. É o que eu ia falar. Cadê o hairstyles? Todo mundo já sabe. Gosta? Amanda. Yuri, estou ansioso também para saber a sua, hein? Que que ser. Amandinha, então, pelo visto, a galera já sabe a sua previsibilidade. Mas não é isso. Isso aí é ser fã mesmo. Está certo. Vamos ver. Não conheço, tá? Pelo menos de nome. A do Olivier, eu já tinha escutado em alguma... Ó. Algum ex-aluno meu pediu essa música já. Porque essa música já está tocada aqui, hein? Não é só você, não. Então, Amanda, que é fã, hein? Bom gosto, né, galera? Fazer o quê? Não, nessa aqui não. Espera aí. Como é que é o nome da música? Ah, é Kiwi? É o nome da música Kiwi? É, tem uma que se chama Watermelon. Então, era essa aí que tinham pedido essa semana. Por isso que eu falei aqui, pô, Watermelon. Watermelon é o quê? Melancia. É aquele desses né? É melancia? É melancia, sim. Então, tem melancia e tem kiwi. Baneiro, kiwi eu não ouvi, não. Tem cereja também. Pediram essa semana a outra. Vamos ver essa. Começou pesado, hein? Começou forte, gostei. Iori. Iori, próxima aula você será chamado. Já deixa ela aí na sua mente, hein? Já tá aqui, pode deixar. Ah, moleque. Estou curioso e ansioso pra ver isso. Não me dê pistas ainda. Eu quero ser surpreendido, hein? Vamos lá. Circunferência e hexágonos agora. Então, vamos aumentar a figura. Circunferência. Camille vai pedir Henrique e Juliano. Henrique e Juliano não. Zé Neto e Cristiano. Não, eu não tô ouvindo mais nada. Não tá, não? Pô, acho que teve uma época que você me falou de Zé Neto e Cristiano, pô. Eu gosto, mas é que, tipo, eu não tô nem escutando música. Ô, Jande. Oi. Você quer ser surpreendido em que nível? Tipo assim, ao máximo? Não, surpreendido assim, pra saber o que que você gosta, hein? E, por exemplo, eu também ouço muito, eu ouço música mais, mais antiga. Ah, caramba, eu vou fechar o programa de novo. Já sei que música eu vou usar, então. As músicas novas, praticamente, eu só conheço através da minha filha, cara. Por exemplo. Já sei que música eu vou usar, então. Por exemplo. Não sei se foi essa semana ou a semana passada. A semana passada. Acho que foi início da semana. Ela tocou, acho que foi segunda-feira agora, tocou o dia inteiro uma música chata pra caramba do Justin Bieber. Cara. O do Yami? É Yami? Yami? Yami, Yami. Cara. Cara, eu gostei dessa guitarra aqui, hein, Amanda? Tem um quezinho de punk rock aqui na jogada, hein? Ah, eu não tô compartilhando, não, né? Não. Foi mal, foi mal. Já estou pro Titãs. Agora tá. Então tá ali, ó. Calcule o raio da circunferência. Deixa esse controle aqui que sempre... Calcule o raio da circunferência circunscrita. Então a circunferência está por fora. Há um hexágono de lado cinco. Boa pedida, Amanda. Show. E o hexágono regular tem lado igual a cinco. Então vamos começar a mexer na figura. Já sabemos que todo hexágono regular deve ser dividido em triângulos equiláteros. E que ao mesmo tempo, triângulos equiláteros pedem a gente mexer com a sua altura. Ok? Ok? Então, por enquanto, estou aqui ainda dividindo em triângulos equiláteros. Ok? Deixa eu só baixar um pouquinho mais. Opa! É, mais ou menos isso aí. Beleza. Então, o triângulo equilátero tem lado... O hexágono tem lado cinco. Só que... Cinco aqui, ó. Todo mundo. Por quê? Não é só o lado do hexágono que vale cinco. Essas retinhas vermelhas também. Porque tratam-se de triângulos equiláteros envolvidos. Beleza. Muito bem. E eu te pergunto, quem é o raio da circunferência? Esse cinco, né? É o próprio cinco. Ou seja, no hexágono, meus queridos, não tem nem que ficar fazendo cálculo. É só o conceito mesmo de que hexágono são divididos em triângulos equiláteros. E que se são triângulos equiláteros, o lado do hexágono tem exatamente o mesmo tamanho do raio. Por quê? O raio são esses segmentos em vermelho que eu tracei. E o lado do hexágono é esse camaradinho aqui. Mas como o triângulo equilátero tem lados todos iguais, não tem mistério algum. Ponto. Ele só queria o raio. Não queria nem o comprimento da circunferência. Só isso. E mais nada. Ponto final. Simples pra caramba. Então, são esses detalhes simples que nós vamos trabalhar. Só que, obviamente, a gente tem cálculos a mais envolvidos na história aí. Beleza? Então, mas os círculos e as circunferências estarão presentes, seja para calcular comprimento, seja para calcular área. Próximo agora, vamos à questão de número sete dos propostos. Yuri, vai dar tempo para a sua pedida. Manda ver. Escreve aí para a gente. Deixa a Júlia Pessoa te pedir primeiro. Ela está mais animada que eu. Então, está bom. Manda, Julinha. Escreve lá, Julinha. Deixa eu conseguir acessar esse chat de novo. Será que esse quadrado laranja aqui que está me atrapalhando alguma coisa? Porque eu clico no chat e ele não aparece para mim? Alguma coisa está acontecendo aqui. Eu preciso clicar. Oi, Xande. Oi. No final da aula, posso te passar uma música para você ouvir? Opa, demorou. Tá bom. É sempre, sempre bom, Yuri. Cara, alguma coisa está acontecendo aqui nesse... Achei que ele ia acertar uma ribanense. Vocês me enxergam aqui esses controles? Gente, é tão vibe. Vai, Luan. Vocês me enxergam aqui esses controlezinhos? Pois é, Carol. Eu clico no chat e nada aparece para mim. Por que motivo? Rapaz, algum problema? Please move alguma coisa aqui, mas... Está falando para você afastar a janela, Marcelo. Ah, apareceu aqui. Apareceu agora. Apareceu. Cadê a Julinha? If I could fly. Esse nome não me é estranho, hein? Eu acho que essa aí eu já conheço. É do Coldplay. Ah, então está ok. Olha, eu estou com a gente de choro, né? Não, é. Não, é do Direction. Ah, é? Nossa, Diana, que desgosto. Uai, tem uma do Coldplay que se chama If I could fly. É do Direction. Olha o plágio. Vamos lá. Pois é, esse nome aí não é esquisito para mim, não. Vamos ver se é essa que eu conheço. Essa daí, Julinha? Pelo menos, por enquanto, não é vai Luan. Eu acho que alguém tinha colocado a música do Matheus, bicho. Só para dar aquela credibilidade dele. Por quê? Se o Matheus ia partir da baixaria? Não. Verdade. Tinha que ter botado a música do Matheus também. Não, 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 não. Vocês estão deneguindo, Matheus. Tenho certeza que ele não vai partir para a baixaria. Matheus, semana que vem você está convocado na quinta-feira. Já pensa na música, então. Cale a boca da oposição, Matheus. Os difamadores. Cale a boca dos difamadores, Matheus. Vamos lá, meus queridos. Diz o seguinte. Enquanto estamos ouvindo One Direction ou One Direction? O que é? One Direction. Eu não sei. Nossa, o cara está fazendo o Blaze aí, bicho. É. Falou que se sente melhor. Eu falaria One Direction, mas eu não sei. Eu estou achando One Direction. Eu chutaria isso aí, Juliana. Julinha, que é fã, tem que saber. Ela sabe, com certeza. Julinha, você que é fã. Diga para nós. É One Direction. Direction. Gente, tanto faz One Direction ou One Direction. Isso aí. Perfeito. Tá aí, meus queridos. Diz o seguinte. Um automóvel percorreu uma distância de 125,6 quilômetros. Foi a distância total percorrida. Eu gostei dessa também. 125,6 quilômetros a distância percorrida. Sabendo que os pneus têm 0,5 metros de diâmetro. Então, o raio vale 0,25 metros. Olha, duas coisas importantes. Primeiro, ele deu o diâmetro e não o raio. E segundo, metro com quilômetro. Precisamos converter essas unidades. Quer saber qual o número de voltas dadas por um pneu. Beleza? Meus queridos, quando esse pneu der uma volta completa, como eu sei a distância percorrida? Calcula o perímetro. Exatamente. O comprimento de uma circunferência, também chamado de perímetro, é justamente a definição disso aí, é a distância percorrida em uma volta. Como ele me pediu aproximadamente, e as alternativas estão bem distantes umas das outras, meus queridos, me permita simplificar meus cálculos. Eu vou usar pigo A3. 2 vezes pigo A3, vezes o raio, 0,25 metros. Então, o comprimento vai sair em metros. 2 vezes 0,25... Boa música, Julinha. 2 vezes 0,25 dá 0,5. 0,5 vezes 3 dá 1,5 metros. Então, cada volta que esse pneu dá, esse carro se desloca 1,5 metros. Mas só que a distância percorrida foi de 125,6 quilômetros. Primeiro, vou passar esse cara para metro. Quilômetro para metro, a gente modifica como? De quilômetro para metro. 8,30 mil? Por mil. Então, por mil, um zerinho vai tirar a vírgula. Depois, mais dois zerinhos. Então, vai ficar 1,256 com mais dois zerinhos. Está aqui em metros. 125 mil e 600 metros. Ok. E agora, se você quiser, você pode até finalizar com uma regra de três. Por exemplo, bom, quando esse pneu executa uma volta completa, ele caminha 1,5 metros, foi o que nós calculamos. Aproximadamente. É um pouquinho mais do que isso, tá? O que eu quero saber é, quantas voltas esse pneu vai dar se a distância percorrida vai ter que ser de 125 mil e 600. Se alguém puder dividir para mim, 125 e 600 por 1,5, agradeço. 83,733. 83 mil? Não, você dividiu isso aqui ou usou 3,14? O que está aí? Ah, tá. 83 mil? 733. Obrigado, Marie Claire. Beleza. Maria Clara, aqui está aproximadamente isso porque eu usei pi igual a 3. Por que eu fiz isso? Porque além de falar aproximado, estão bem distantes umas das outras. A resposta tem que ser C, ok? Então, 80 mil. Por quê? Na verdade, ele vai percorrer, cada volta ele percorre uma distância um pouquinho maior. Se a distância percorrida é um pouquinho maior, então, na verdade, ele vai dar um pouquinho menos de voltas, né? Então, como é aproximado, letra C está aí, comprimento de circunferência com conversão de unidades de medida. Beleza? Meus queridos, então, isso foi a nossa aulinha de hoje. Só para a gente relembrar ontem e hoje esses elementos da circunferência, comprimento e área. Na semana que vem, retomamos nossa geometria espacial com o capítulo 11 e agora a gente começa a ver as figuras espaciais que são arredondadas. começamos com o cilindro, que é a principal delas e é bastante fácil trabalhar com o cilindro. Muito fácil mesmo. Beleza? Galera, obrigado. Tchau, 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 tchau. Oi, oi, oi. Diga, Yuri. Pode pedir a música? Opa! Ouve aí, me usa. Ah, lá vem, ó. Jesus. Ai, Yuri, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Deixa eu ver. Cala a boca, Vila. Você que mandou. Quem canta é isso? Ah, eu avisei. Debbie Lima, é isso? Deve ser. Vai lá, que vai. Porque tem miúza com banda Magníficos e tem miúza Debbie Lima. Vou botar aqui, você me diz qual é. Se é essa. Bota o lemão aí, hein. Essa aí. Entendeu. Epa, Luiz Salsonora. É estilo... Não julgo, gostei. Brega funk. Tá aí. Tá aí. Ao som de miúza, eu me despeço de vocês, então. Fiquem com Deus. Bom fim de semana a todos. Xander, eu vou te mostrar a outra, hein. Show de bola, Yuri. Dá a alma, muito espero. Valeu. Um abraço. Tchau, Shander. Obrigado.